Oi gente, cá estou eu com mais um diário de gravidez, dessa vez 23 semanas E gente, essa semana foi uma das semanas mais emocionantes e mais gostosas da minha vida Então, vou compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu Primeiro, como eu passei a semana? Minha semana foi ótima, graças a Deus, muito disposta Semana também foi marcada por grandes acontecimentos Qual o tamanho do bebê? Da Mariana Ela está com um pouco mais de meio quilo Segundo o aplicativo Minha Gravidez do Baby Center, que eu acompanho E cerca de até 29, 30 centímetros por aí Eu não sei com precisão, porque... Só outra ação, né? Roupas, comprou algo ou parou de usar algo? Sim, gente, essa semana finalmente eu comprei roupa digestante Estava muito, muito ruim, assim Não tem coisa pior do que você estar ali com a sua barriga e as roupas estar apertando Não deixar você à vontade É uma sensação horrível, eu não estava suportando Não vi a hora de comprar roupa E eu falava pro Jair, você tem que pôr o Marama, tem que pôr o Marama, tem que pôr o Marama E aí eu fui essa semana comprar roupa em Marama Gente, foi demais, assim Toda grávida merecia, gente Um cartão, assim, ó Vai, se joga, compra roupa pra você também Porque é muito, muito gostosa Eu já estou apaixonada pela minha barriga Pelas curvinhas da gravidez Estou me sentindo, assim, linda Aí a hora que sai, você vai comprar roupa, gente Parece que você libera, assim, um monte de hormônio maravilhoso Foi muito bom mesmo Eu gravei um vlog Agora essa semana eu já gravei Eu estou na 24 agora Eu gravei eu com as roupinhas E eu vou postar o vídeo Fica acompanhando aí Mas se você quiser um spoiler Eu estou postando as fotos que eu tirei, né Porque é claro que eu tinha que tirar foto, né Lá no meu Instagram Então se você ainda não me acompanha Eu vou deixar meu Instagram abaixo Estou postando algumas fotos nas prévias lá Ganho de peso Quem acompanhou o diário da semana passada Viu que barra que eu estou passando com isso, né Isso porque gravidez A gente já ganha peso, né Naturalmente Mas eu estava ganhando a mais do que deveria Isso porque o apetite abre pra tudo, né Se deixar você comer até os rebocos da parede E eu tinha engordado 3kg em um mês apenas Principalmente por causa de ansiedade Então essa semana eu peguei firme mesmo Na reeducação alimentar Inclusive eu postei o vídeo De um dos dias da minha rotina É claro que eu não sei que certinho Teve um dia ou outro assim Que a gente leva um escorregão Mas o negócio é não desistir Da minha rotina E gente, vocês acreditam que eu perdi 1kg? Estou muito, muito feliz Então assim, 2kg apenas esse mês Porque antes era 3 Estrias usando álcool O aplicativo me falou diversas vezes a semana Essa semana é a semana das estrias, né Que vai sair Então eu tomei bastante cuidado Passei o creme mais de uma vez por dia É os mesmos cremes que eu estou usando É o creme da Nivea e o óleo de amêndoas paixão Movimento do bebê e a novidade dessa semana Gente, quem acompanhou o diário da semana passada Viu que eu disse que eu comecei a sentir As primeiras tremidinhas O que foi assim, um marco Nos primeiros dias das 23 semanas Como eu estava mais atenta agora Estava perceptiva assim Para sentir os movimentos No primeiro e segundo dia das 23 semanas Eu já comecei a sentir Uns impulsos assim Que são leves chutinhos Não dá para ver o movimento da barriga Mas eu sentia, sabe E eu senti mais de uma vez no sofá E eu comecei a conversar com ela Foi demais Nada muito forte Só que aí chegou no domingo A gente foi para o culto E na volta do culto Eu vim para casa E a gente costuma ficar aqui Assistindo TV E me bateu aquela fome Como eu estou cuidando agora Então eu vou comer maçã Eu gosto de maçã Não sou muito chegada em maçã mesmo Mas eu como porque a saudade faz bem Uma fruta que você pode comer à noite tranquilamente E gente, o que foi aquela maçã? Eu terminei de comer aquela maçã E a Mariana ficou louca Gente, ela mexia, 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 mexia E tipo assim Eu fiquei tão assim Não acredito, gente É uma sensação que não dá para descrever É uma coisa maravilhosa mesmo É muito, muito gostoso Já não sentia mais que era um peixinho Eu sentia assim a Mariana mesmo Dando impulso na minha barriga E tipo Nos aplicativos Em tudo que eu acompanho Diz assim que o pai vai sentir Bem mais para frente Que esses primeiros movimentos São bem sutis Que o pai não vai sentir agora Só que ela estava chutando tanto ali Que eu nunca vi daquele jeito Que eu peguei a mão do Jefferson E coloquei na minha barriga E ele sentiu, gente Nossa, que foi aquilo Que emoção E sabe, não foi nada planejado E foi assim a coisa mais linda do mundo Ele ficou emocionado E eu fiquei também Porque a nossa Mariana mexendo É o primeiro assim dos movimentos É claro que eu não vejo a hora De tipo assim O Jefferson começar a sentir bem mesmo Mas foi a única vez Essa semana que ele sentiu também Mas já foi assim um marco Saber assim Que eu mal consegui sentir a Mariana mexer E o Jefferson sentiu comigo Então O resto da semana Eu também senti ela mexer Mais à noite Ou mais momentos que eu descanso Ou depois que eu amo maçã Gente, que chocolate nada Até comprei chocolate assim Não estou evitando de comprar Por causa da reeducação Falei, vou comprar um chocolate Para ver se ela mexe mais Não, foi a mesma coisa Mas maçã, gente Comprei um quilo de maçã Eu como maçã A Mariana fica louca Então assim Maçã que antes eu não gostar Virou uma das minhas cultas favoritas Melhor amiga, toca aqui Nada de sonhos loucos Essa semana Meu sono foi muito bom A minha barriga não está me atrapalhando Dormir Eu estou dormindo do lado esquerdo Que é onde a enfermeira recomendou Você sempre dorme De lado Do lado esquerdo Que é melhor oxigenação da placenta É esse lado E gente, é justamente o lado Que eu mais gosto de dormir Então está dando super certo Não estou sentindo nenhum desconforto Nenhuma dor Meu sono está maravilhoso Também não estou acordando à noite Para fazer xixi Só de manhã Porque eu acordo bem cedo Então assim A hora que eu acordo A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou no banheiro Cansar-se também não Essa semana foi uma semana De muita disposição Inclusive eu fui para o Morama De circular mais de uma vez Foi duas vezes E está ótimo Nenhuma dor Nenhum cansaço Desejos Eu não tive nenhum desejo específico Ah, tive Tive Gente, lembra que no diário anterior Eu falei assim Que o meu fato estava igual de um cachorro? Então Eu passei Fui na mercearia E eu senti um cheiro de sardinha De longe Estava muito forte E tipo assim Eu fiquei louca Porque em casa a gente não come muito peixe É muito raro Acho que é a nossa primeira vez Que eu comprei Para fazer mesmo Porque a gente não come Jefferson não gosta Também não sou muito chegada Mas eu fiquei louca Fui lá e comprei a sardinha E fiz E estava muito bom Humor Feliz ou azeda Muito, muito, muito feliz Ter sentido os primeiros movimentos Da minha princesa Mas também, gente Eu passei por alguns picos De humor Melancólico Que eu posso dizer Não foi porque eu quis Mas, gente Aconteceu duas vezes Essa semana Sabe quando você está No meio do dia E do nada Te bate assim Uma melancolia E eu começava a chorar Então, assim, aconteceu no domingo Depois Um pouquinho antes do almoço E eu acho que na terça-feira Depois que eu cheguei de Morama Então, assim Do nada Vem aquela melancolia E dá vontade de chorar Então, assim Eu chorei bastante Muito mesmo É uma coisa, assim Muito ruim, sabe Você não quer É uma coisa que você Foge até do seu controle É muito louco, sabe E aí, depois na terça-feira Eu fiquei tão mal, assim Tão mal depois Porque depois que passa Você fala assim Meu Deus Por que que eu fico Por que que me dá isso, sabe Comecei a orar muito a Deus Assim Pedir muito a Deus Pra que isso não acontecesse mais E, gente Desde terça-feira pra cá Não aconteceu mais Graças a Deus Ansiosa para Eu não sei O que que eu tô ansiosa No momento Acho que é a primeira semana Que eu não estou ansiosa A primeira semana Que eu vejo assim Vai mais devagar Porque, assim Antes eu queria que passasse Tudo tão rápido Eu tava ansiosa Pra tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa E as coisas não passavam Agora eu tô achando Que começa a passar rápido E eu tô curtindo Tanto, assim Tão gostoso Estar grávida Tentando um pouquinho mais rápido Gente, dói a pélvia Aqui, sabe Esses ossos retóricos Comecem a incomodar Pesar Doer assim Doer mesmo Então, assim Eu tô andando Igual a tartaruga mesmo Tô andando Andando muito devagar Porque eu comecei a ver Que quando eu começo Forçado, dói Então, assim De bicicleta Eu já não tô andando Desde o finalzinho Do quinto mês Já comecei o sexto Mas, a pé assim Também eu tô andando Bem devagar Curiosidades da semana Gente, essa semana Foi a semana que eu recebi Pelas aulas que eu dei E, assim Gente, eu fiquei tão emocionada Tão feliz, assim Porque o dinheiro que eu recebi Tipo, eu paguei Todas as minhas contas Sabe? Aquelas contas Até que tinha prestação Até o final do ano E eu paguei tudo mesmo Porque eu não queria entrar No ano com dívida nenhuma Assim, então, assim Eu fiquei tão emocionada Porque eu comecei a chorar Quando eu entrei no carro Falei, eu não acredito Que eu não tô devendo mais nada Assim, resolvi tudo E aí, o dinheirinho, assim Que sobrou Aí, eu conversei com o Jefferson Eu falei assim Ah, acho que vou comprar Um presente pra Mariana Só que Eu fiquei pensando, assim Qual o maior presente Que eu poderia comprar Pra Mariana no momento Então, assim O maior presente Que eu posso dar pra minha filha É cuidar da minha saúde Então, assim Eu peguei o dinheiro, assim E guardei Primeiro eu fui no mercado Só comprei coisa saudável A gente sabe que coisa saudável É muito mais cara Então, assim Eu comprei muita coisa Assim, saudável E deixei dinheiro Pra mim ficar renovando E comprando fruta E comprando verdura, assim Pra investir na minha alimentação Então, assim O maior presente Que eu posso dar pra Mariana É gastar com a minha alimentação É cuidar da minha saúde Comer coisas saudáveis E que eu gosto Que me dão prazer E uma ponta a parte Do dinheiro que sobrou É uma coisa que eu precisava muito Na verdade, nem sobrou Eu reservei pra comprar roupa Então, assim Foi maravilhoso, gente Comprar roupa, assim De gestante É uma sensação maravilhosa Se eu tivesse condição Pode ter certeza Eu ia comprar todo mês Eu ia na loja Fazer um banho de loja Porque você sai, assim Tão feliz Tão feliz Tão feliz E, gente Eu tenho visto, assim O tamanho da glória Do poder de Deus Na minha vida, assim Como sempre Ele sempre cuidou Dos detalhes mínimos Mínimos, mínimos Assim, coisas que eu Nem me atentava, assim Os projetos que ele tem feito Pra mim Às vezes ele me empurra Me tira de zona de conforto Pra me mostrar Que o que ele tem pra mim São coisas maiores e melhores E eu tô, tipo, assim Extremamente feliz Extremamente grata mesmo Assim, eu assisti o meu diário Primeiro diário de gravidez Essa semana E eu vi, assim O quanto eu tava insegura O quanto eu tava com medo E hoje, assim Eu vejo, assim O quanto Deus Ele se aperfeiçoou Na nossa fraqueza No nosso medo Desde a minha infância, sabe Me apresentaram Me apresentaram a Deus E eu tenho tido experiências Grandiosas com Deus Desde quando eu era criança Eu tenho testemunhos, assim Experiências que eu tive com Deus Que foi só eu e Ele mesmo E é isso que eu quero ensinar Pra Mariana Essa semana eu comecei a ler A Bíblia do bebê Pra ela Na barriga E depois que ela nasceu Eu quero continuar lendo Porque O meu maior objetivo É ensinar o caminho do céu Pra Mariana É o maior presente Que eu posso dar Pra minha filha É ensinar pra ela O caminho do céu O caminho da salvação Porque Eu não vou estar com ela O tempo todo Mas Deus Ele vai estar E eu quero que ela saiba, assim O tamanho, assim Da minha fé Que ela conheça O meu Deus Porque foi assim comigo Vai ser assim o resto da vida E eu não tenho como não dizer Como é maravilhoso Perfeito Seguir a vontade de Deus Eu converso muito com a Mariana O Jefferson conversa muito com a Mariana Por falar nisso Impressões do pai O que é o Jefferson como pai? Assim O Jefferson é um encanto Ele é incrível E ao mesmo tempo Um grude Meu Deus Vamos deixar claro Gente Tem dia que eu não aguento O Jefferson O Jefferson Ele era carinhoso Mas depois que eu fiquei grávida Gente Ele ficou tipo Um grude Insuportável Ele me pega E me beija tanto E esfrega aquela barba em mim E beija E beija E beija E beija E me abraça Ai meu Deus Fora que assim Às vezes tá até me sufocando Todo assim Do Jefferson Porque ele não queria me deixar E para o Morama A gente tem que fazer um trato Para ele me deixar e para o Morama Porque ele olha para a minha barriga Ele fica com dó Achando assim Que eu não tenho capacidade De fazer nada na vida Então assim Não deixa Eu não queria deixar e para o Morama E eu louca para ir para o Morama Aí eu fui na segunda-feira Não consegui fazer tudo que eu queria Aí na terça-feira Ele não deixou Aí eu fui escondida Ele ficou muito bravo Deu treta Não faço mais isso Na terça-feira Depois que eu cheguei de Morama Que eu falei que passei por aquela melancolia Eu acabei dormindo mais cedo Então assim Não fui no banheiro E tô tomando água normal Tomei o remédio Só que no meio da noite Gente Escuta essa Eu acordei Eu tava toda molhada Eu falei Meu Deus do céu A primeira coisa da minha cabeça Não foi Fez xixi na cama Não Perdi líquido amniótico Foi o que eu pensei Porque eu não sentia fazendo xixi E eu acho que o meu sono tava tão pesado Que eu não senti Porque o meu sono é naturalmente pesado Mas eu Tipo uma coisa muito incomum Meu Deus do céu Eu fiz xixi na cama Mas aí eu acordei desesperada Falei Aí eu fiquei tão desesperada Tão desesperada Que eu não conseguia sentir o cheiro Sabe Queria cheirar Não sentia o cheiro Mas ele se trancou De tão nervosa que eu fiquei Pois eu não fiz o gesso Anota isso No caderninho Dá vergonha alheia Eu fiz o gesso Cheirar Falei Cheira Não Não vou cheirar Eu preciso saber Se isso aí é líquido amniótico Ou é urina Pois eu fiz o menino cheirar E era urina Eu fiquei tão apavorada Mesmo que ele falando assim A urina tá Muito forte Ele trocou A roupa De cama No meio da madrugada Eu fui pro banheiro Tomei banho E eu fiquei Desesperada Eu achei que eu tinha perdido o líquido E aí eu peguei E comecei a orar Pedir adeus E eu comecei a conversar Com a Mariana Falei Mariana Mexe Mexe E ela não mexeu Ela mexeu muito Muito mesmo Ela mexeu por muito tempo Ela nunca tinha mexido tanto Igual aquela hora Então assim Eu fiquei tão nervosa Pedi tanto pra ela mexer Pedi tanto adeus Que assim Ela Agora eu posso dormir Porque eu fiquei apavorada Gente E ficou de grávida Uma coisa louca Pra piorar a situação Como sempre Eu fui onde? Eu fui mexer no Google E lá falava assim Ah se você tá fazendo xixi E você não tá sentindo Você pode estar com infecção urinária Se você E aparece um monte de problema Que eu não deveria ter olhada Ou não né gente Que eu fiz Fui consultar? Não Falei Vou fazer o exame direto E a hora que eu for consultar Eu já levo o exame Então eu fui pro laboratório No outro dia de manhã Laboratório aqui na minha cidade Fui lá Eu mesmo paguei o exame Porque se eu fosse esperar Requerimento De plano de saúde E tal Ia demorar Eu precisava logo Pra saber se tava tudo bem Aí eu paguei o exame de urina Paguei Peguei o exame No mesmo dia E já fui No médico daqui Porque eu não consegui Marcar com o meu médico Meu médico ficou pra terça-feira Apavorada né Louca Só um pouco Daí consultei gente E graças a Deus Tava tudo certo Não tem nada na minha urina Não tava com infecção nenhuma Que ali foi Porque eu não fui no banheiro mesmo E o sono tava muito pesado Graças a Deus E eu fiz a consulta Ela viu os batimentos cardíacos Da Mariana Falou que tava tudo bem E eu fiquei Comprinhas e recebidas da semana Quem não sabe Eu já abri minha caixa postal Só que eu ainda não fui ver Porque eu abri semana passada Mas 24 eu vou lá dar uma olhada Mas eu ganhei sim Presentinhos essa semana Mas eu não vou mostrar gente Porque eu vou deixar pra mostrar No vídeo só de recebidas A recebida do chat Bebê virtual Gente É muito assim Tô muito ansiosa Vou mostrar pra vocês Porque eu ganhei tanta coisa Fofa essa semana Eu também comprei alguns livrinhos De histórias bíblicas Pra ler pra Mariana Várias historinhas bíblicas Mas eu comprei na lojinha De um real Vou mostrar no vídeo De comprinhas de um real também Outra coisa que eu havia me esquecido Gente Que essa semana No finalzinho ali Antes de completar 24 semanas A Mariana chutou Que eu consegui filmar No snap E depois eu salvei E postei lá no Instagram Deu pra ver certinho O chutinho dela Ai que coisa mais gostosa E eu acho que é só gente Por essa semana né Parece que eu falei demais Parece que ficou grande de novo Mas outras coisas assim Que eu tenho visto assim Que eu tô mais sentimental Tá cada dia mais gostoso Eu tô curtindo muito Essa fase assim De estar grávida De ter mudado assim A rotina Mudado a vida Os pensamentos É muito gostoso Sabe Tô gostando do meu corpo Ter me achando muito feminina Muito bonita Ai gente Eu ganhei também Um presentão Essa semana Que tá pra chegar E tipo Eu não tô acreditando Enquanto chegar Vocês vão ver assim Eu também tava mexendo No meu Facebook Aí apareceu Uma oferta lá De carrinho Aí eu fiquei louca Fui ver Tava bem cedinho Porque eu acordo bem cedinho E almocei pro Jefferson Vamos comprar Vamos comprar Até muito barato Realmente a gente tava Muito barato Foi lá no Extra né Então era do jeitinho Que eu queria O carrinho preto Sabe Todo preto Neutro E O Jefferson E eu tinha condição De comprar Principalmente se eu deixasse De comprar as roupas E o Jefferson Me ajudasse um pouquinho Ele tinha condição De comprar Mas ele não quis comprar Ai porque ele falou Que tem que esperar Pra gente ver O que a gente realmente Vai precisar Porque lá no final A gente não sabe isso Aquilo Ele quer esperar Entendeu Ele não quer comprar Agora Na verdade Porque tem O quartinho Tem um monte de coisa Que a gente tá vendo aí E ele quer fazer Isso com calma Então ele não quis comprar E eu fiquei tipo Muito brava assim Sabe Porque tava barato Mas ele falou assim Ai essas ofertas Sempre tem E eu espero mesmo Que tenha Porque Se chegar O finalzinho Da gestação E a gente tiver Que comprar o carrinho E ele não tiver Promoção boa Eu vou matar o Jefferson Mas Pode ter certeza gente Que quando Tiver o quartinho Carrinho Essas coisas Eu vou mostrar Compartilhar tudo com vocês Tá E agora Mostre sua barriga Eu vou mostrar pra vocês A minha barriguinha Barriguinha de 23 Semaninhas Gente Olha que coisinha Mais linda É Vou mostrar pra vocês Aqui Olha só Eu tô apaixonada Nessa barriga Tipo Eu passo a mão O dia todo Se deixar Eu vou lá no espelho Fico olhando Minha barriga Gente Eu tô com barriga Olha aqui E agora Já apareceu na gravidira Mariana Em toda sua beleza Tá crescendo Minha princesa E é isso aí gente Eu espero que vocês tenham gostado De mais um Diário de Gravidez Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Inscrever-se no canal Se você ainda não é inscrito Pra ficar ligado nos próximos vídeos Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau